Boa tarde gente, gente, estamos aqui no Rio Novo e a população aqui do Rio Novo está revoltada, está fazendo aqui um protesto aqui, certo? Fecharam aqui a rua aqui, ó, veja aí. E vamos falar com algumas pessoas aqui, o motivo desse protesto aqui, o porquê fechou a rua, certo? O pessoal aqui está revoltado aqui, olha aí, não passa nada. Lá na Mafial também fecharam, o pessoal aqui está se organizando aqui, fecharam lá e fecharam aqui também. Então vamos conversar aqui com uma gona dormindo aqui. O que você tem a dizer aqui? Não, você não quer falar? Você vai falar? Ninguém quer falar? Não. O motivo do protesto? A gente tem que achar água pela Moderna. Vai, vamos lá. A gente vai falar aqui. O motivo é o seguinte, que toda vez é essa calhaçada, toda vez precisa se fazer protesto para essa água se normalizar. A gente sabe que a água está barrenta, mas a questão é o seguinte, só é avisar, entendeu? Porque o que acontece, já são seis dias que a gente está sem água, a BRK não informa nada, a população sofre, tendo que gastar dinheiro do bolso para comprar água, entendeu? Se não tem condição de tomar, a questão é, libera para a gente fazer as coisas, entendeu? Mas vocês dizem que aqui não tem água. Não tem água. Não tem água. Seis dias que vocês estão precisando de água para lavar prato, lavar roupa, o que vocês querem é isso? Tudo, tudo. Tudo. Se não está se vindo para cozinhar, mas pelo menos para lavar prato. Com certeza. Agora não adianta mandar carro-pipa e dizer que não está acontecendo, que quando os caras falam, está passando a carreira. Aí a PSTS-62 e o resto está errado. Está errado. Está errado. Então tem que se fazer aí. Isso é verdade. Concordo com você, gente. Olha aí. Está vendo aí, gente? Eu sou um dos moradores aqui também e o que a menina acabou de falar é a pura realidade. Concordo. Está certo fazer o protesto aqui para... Olha aí. Certo? Agora, a gente que sofre sem água, não tem água. Os pessoal, os motoristas, não tem nada a ver, mas gente, é uma vergonha, gente. É uma vergonha. Certo? Cadê? A BRK. BRK. Se a água está barrenta, libera a água. É isso mesmo. O pessoal precisa. Entendeu? Olha aí. Está vendo aí? Os moradores aqui todos revoltados. O pessoal está tudo revoltado aí. É isso aí, gente. E vamos lá na Maprial ver como é que está. É isso. Continuidade aqui. Estou aqui na Maprial. Eu vim aqui para a Maprial para olhar o outro protesto que fizeram aqui também. E... Fecharam tudo. Nem... Nem para o Rio Novo não passa. Certo? Que lá na... Perto do ABC fecharam. E aqui a BR316 fecharam. A BR316 está fechada. Não está passando nada. A polícia está abrindo ali para ver se passa alguma coisa. E vamos ver ali. Olha aí. Olha aí. O povo está se manifestando aqui. Porque a polícia abriu para passar eu não sei o que. Certo? E olha aí. E olha o povo se manifestando ali. Quem sabe se é a viatura que vai passar ou o que vai passar. A viatura que passou. Abriu para a viatura passar. E olha aí. O povo aqui não quer deixar passar nada. Nada, nada, nada. Olha aí. E aí. Tem que fechar. Tem que fechar. E aí. O que é que você tem a dizer aí? Eu gostaria de dizer que tem que fechar mesmo. Pô. Por mim não sabia só amanhã. Está errado, pô. O negócio aí sim. O que a BRK falou? Nós falamos nada. A BRK veio aqui falar alguma coisa? Eu gostaria de dizer que ia liberar aí os tanques de água aí. Mas até agora nada. Tanque de água? A gente está precisando de água. De água, pô. Não os tanques de água aí. Já está há quantos dias sem água? Cinco dias. Cinco, seis dias. Cinco, seis dias. É isso aí. Valeu, meu garoto. Olha aí. Está vendo aí? E o povo está revoltado aí, gente. E aí, meu garoto? Tô. O que é que você tem a falar aí? Complicado, né? Seis dias sem água aí. Seis dias sem água. Complicado, né? A BRK não fala nada. Não fala nada. Faz todo isso aí, velho. Dois dias já seguindo, cara. Não dá em nada. Ainda recebe o risco de levar um tiro aí. Mas é verdade. Valeu, meu garoto. Olha, está vendo aí? É isso aí, gente. E o povo aqui está revoltado. A BRK não fala nada. Olha aí. O pessoal está revoltado. Está certo, gente. Seis dias sem água. Seis dias sem água. O pessoal está querendo água. A BRK não vem aqui falar nada. E olha aí. Já está com cinco dias, moço. Já está com cinco dias, moço? Não, seis dias hoje. Seis dias hoje. Seis dias hoje. Olha aí. Está vendo? A revolta do povo aí. E o povo está certo, gente. É uma vergonha. Cadê a BRK? A BRK viu aqui falar alguma coisa com vocês? É, vai. É, vai. Não, nem nada. A gente liga ali de que não tem pressão. Não, não retorna o nada. Alguma pessoa vem aqui conversar com vocês? Ninguém. Está vendo aí, gente? A revolta aí do povo aí. E o povo está certo. Está tudo certo aí. É, é uma vergonha. Vai liberar, vai passar uma criança ali. Está vendo aí, gente? A mina está falando aqui ligado para a BRK. A BRK, nada de vir. Certo? E... Tá? Feio o negócio aqui. Olha aí. O carro vai passar porque está com uma criança para levar para o hospital. Mas aqui não libera ninguém não, viu? Vai ajudar o carro a passar ali, mas não vai abrir, não. Tem que passar por ali mesmo. Olha. O carro passou por ali, mas eles não liberaram aí para o carro nenhum passar. Está assim, ó. O trânsito está dessa forma aqui, ó. Não passa ninguém. Não passa ninguém. É aqui na BR-316. Quem enfrenta a má friaba aqui, ó. Quem enfrenta a má friaba, gente. É isso aí. O pessoal está revoltado. Seis dias sem água. Nada da BRK aparecer. Nada da BRK vir aqui para negociar com eles. Falar nada. E quem sofre são eles aí. Eles quem sofre. Seis dias sem água. Não é, Múcio? Seis dias sem água. A BRK não há nada de aparecer. Porta todo mês chega. Você não paga e não aparece no porta? Isso é verdade. Está vendo aí que foi que ela acabou. O mundo tem criança em casa, precisa de fazer as coisas. Todo mundo precisa de água. Isso é verdade, Múcio. Então, se eles querem receber, então bota de água para a gente. Todo mês eu pago a minha... Você está certa. Está vendo aí, gente? Isso é um protesto justo, entendeu? A gente só está reivindicando. Seis dias e ninguém vem aqui para conversar nem negociar com vocês. Volta para arrombar. Isso é verdade. É verdade. Seis dias sem água. Está com mais de seis dias, com 15 dias já que lá em cima não sobe água não. Olha aí. Está vendo aí a revolta aí do povo aí? Está certa aí. Isso é verdade. Olha aí a mulher com revolta aí. Manda carro-pipa para tapear vocês, né, Múcio? Manda carro-pipa para tapear vocês. Pois é. Até meia hora acabou. Tem água nova aqui. Aí, está vendo aí, gente? Isso é revolta aqui do povo aqui. E o povo está certo. Seis dias sem água, precisa fazer as coisas. Olha aí, gente. O pessoal aqui tudo revoltado aqui. Gente, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu sei que cada um de vocês aqui não tem nada a ver com isso, certo? Eu sei que vocês não têm nada a ver. Mas é revoltante a pessoa estar na sua casa e passar seis dias sem água. Entendeu? Eu sei que cada um dos pessoal que está aqui não tem nada a ver, não. Mas imagine você estar na sua casa e seis dias sem água. É uma revolta. É revoltante. Entendeu? E o que eles estão querendo aqui, o que eles estão reivindicando é só água. O que eles estão querendo é água na sua casa. Mas a BRK não vem nem aqui para negociar com eles, nem nada. Aí, tem que fazer o quê? Fechar aqui a pista. Certo que o povo que estão viajando, vindo da sua casa, indo para alguma coisa, não tem nada a ver não. Mas, bicho, é revoltante isso aí. É, gente, como o carreteiro aqui acabou de falar aqui, ó. Que eles não têm... É, como eles falaram, eles não têm culpa. Mas, gente... A pessoa não tem o que fazer, vai fechar a pista para mais seis dias sem água, cara. Como ele falou, vão ter que fechar o coisa. Mas, cara, tem que fechar na onde a... Vê se chama a atenção dele, né? Eu sei que os motoristas aqui não tem nada a ver. Eles não... Entendeu? Então, prósdicando cada um desses motoristas aqui. Entendeu? Mas, é isso aí. É a revolta do povo, né, gente? O cara da moto passou por cima do... Porra, hein? Porra, de lado, filho da puta. Não sei como não queimou a... É a polícia penal. É penal, a polícia penal. É a polícia penal. Passa ali Passa aqui, passa aqui Passa ali Carreta aqui manobrando aqui gente, então é pra voltar Porque Não passa nada aqui Ela que manobrou aqui pra voltar Pega por Sei lá Por trás ali do Posto da Fazenda Primavera E a carreta manobrou aqui E agora Aqui não tá passando nada Aqui não passa nada Sabe que nada Esse cara aqui não lidera pra ninguém não Olha aí E tá assim ó Bom do mundo aqui É voltado Olha aí E o povo catando cada vez mais aí Pedra, pau Pneu Sofá Tudo tô trazendo pra cá Colocar pra Colocar Quem tá aqui o fogo Não apaga E olha aí A galera pegando pau Olha É isso aí gente Todo mundo aí De frente da Marfreal Todo mundo revoltado Falta de água Cadê a BRK Que não vem aqui resolver isso aí BRK Vem aqui resolver isso Final do mês Você quer o seu dinheiro Né Final do mês Você quer o seu dinheiro Olha aí Vem aqui ó Tá um absurdo Pessoa passar seis Seis dias sem água E você Nada Fala que a água tá barrendo A água tá barrendo BRK Todo mundo sabe Mas por que você não libera água Dessa forma Desse jeito Libera desse jeito A água barrenta serve Pro camarada lavar prato Lavar roupa Certo Agora ficar sem água Serve pra pessoa tomar banho Entendeu Dá Água tá barrenta Mas dá pra você tomar banho Dá pra você Lavar os pratos Olha aí Tá patrocinou Que pneu do caramba Agora Olha aí É isso aí gente Todo mundo aqui Revoltado Todo mundo Revolvado Aqui Vai passar Nossa Ponto Nós Passa Todo mundo Vai passar A maior Pra chegar A nossa A gente Mudei A cidade E aí A gente Não A gente o 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